Eu acho que os caras, velho, eu tava esperando que o governo atual fizesse a CPI da fake news, não que só fosse o réu da CPI da fake news. Matu era um desses caras que esperava que acontecesse essa porra aqui. Eu esperava que... Acho que o Monarque também. Eu esperava, eu esperava a mudança. Pra ser sincero, eu nunca acreditei, porque, porra, o Bolsonaro é deputado mó tempão. Foi deputado mó tempão, cara... Mas cara, mas eu acho que as pessoas que depositaram alguma... E veja bem, eu também sou completamente crítico à política, assim, eu sempre... No meu Twitter tem um tweet lá fixado que eu ia xingar o Bolsonaro, independente do que ele fazer, porque é isso que o comediante tem que fazer com o presidente, tem que zoar mesmo. Mas eu acho que quem acreditava um pouquinho que alguma... Veja bem, não é que o mundo ia melhorar, mas alguma mudança. Quem acreditava nisso, acreditava em um pacote, não no Bolsonaro. Acreditava num Paulo Guedes junto com o Moro, junto com uma mudança de mentalidade que as pessoas queriam uma coisa menos estatal. É, então assim... Eu tinha alguma esperança que os caras iam botar... Eles iam fazer a CPI da fake news, mas eles foram tão podres que eles sofreram a CPI da fake news. É, caralho. Caralho, mano. E com justificativa, né? Esse é o pior de tudo. Agora, dois detalhes que eu acho importante sempre esclarecer. Hoje, se você for lá e xingar o Bolsonaro, você vai ser atacado aonde? No Twitter, por fakes na timeline do Twitter, que são os bolsominions. Quando você critica o Boulos, quando você critica a Manuela Dávila, você é atacado nas manchetes dos jornais mainstream. O bolsominion dos caras não fica no Twitter, estão na redação dos jornais. Sim. E veja bem, os bolsonaristas só não fazem isso porque não estão lá também. Porque não estão lá também. Exatamente. Com certeza, com certeza. Então, é isso, sabe? Então, você diria que a mídia é controlada pela esquerda? Ah, sem dúvida. Eu diria não, é, né? É? Totalmente, velho. Totalmente. E essa esquerda... É só cerveja. Zoa aí o Bolsonaro... Olha, eu zoava a Dilma. Uma vez eu fiz uma paródia da entrevista do Jô com a Dilma. E aí a jornalista da Folha de São Paulo me ligou na hora. Por que você foi machista com a nossa presidenta? Juro. Eu falei, eu não fui machista, eu tô zoando o presidente. É ela. É, mas ela é uma mulher. É a régua que te medem. Você não pode zoar o Lula, senão, porque ele é nordestino. Você não pode zoar a Dilma porque ela é mulher. Aí a Dilma foi deposta, entrou o Temer. Primeiro Halloween do Temer... A primeiro Halloween que o Temer era presidente, eu entrei fantasiado de Temer e o diguinho de Marcela Temer. Aí nós ficávamos zoando que a Marcela era piriguete. Aí não teve uma jornalista preocupada, só estava sendo machista com a mulher do Temer. Maneiro, né? Com a mulher do Temer, pode. Porque na verdade é um praço. Hoje com a Michelle Bolsonaro, você pode zoar à vontade com a Damares. Não tem machismo quando você zoa. É o que eu digo, politicamente correto não é sobre o que se fala, é quem fala. É sobre quem fala. Sobre quem fala. Sobre quem você está falando. Você pode... Eu zoar a Joyce Halseman de gorda adoidada. Eu fui um dos que mais zoou que ela é gorda. Não veio uma jornalista preocupada. Não pode mais zoar de gorda. Não, mas com a Joyce Halseman pode. O dia que eu zoei... Não, mas não pode, porque ela não é mais gorda. Ah, agora não pode mais zoar. Então eu vou zoar de ex-gorda. Agora é de pelanca. Olha a pelanca da Joyce. Mas eu zoei a Joyce de gorda a vida toda. Ninguém veio me fuzilar. O dia que eu zoei a Manuela Dávila... Você não pode zoar que ela é gorda. Isso é gordofobia. Então só para eles que serve. E eu faço questão de zoar isso para mostrar mesmo. Para evidenciar. Ao mostrar o conclusão, pode ser esse lance dessa patrulha bizarra aí. É, como unilateral ela é. Vamos tomar esse gin aí? Esse gin com tônica? Vamos lá. Eu quero experimentar. Eu fiquei curioso, mano. Confesso que eu nunca tomei. Mas tem tônica? Não sei. Eu acho que lá dentro. É, porque esse é o gin. Vocês falaram o que você quer beber. Eu falei. Essa amarela ali é tônica, eu acho. É? Eu acho que é. Eu vou pegar, então. Vai perguntando. Ah, tem tônica aqui, mamãe. Caralho, cara. Boa. Vocês perguntaram o que você quer beber. Eu falei gin com tônica. Por quê? Porque eu não sei beber e gin com tônica é leve. É bebida de mulher. Quero saber se tu trouxe o charuto, porra. Tem um charutão aqui. Já, já, já. Eu vou abrir para nós fumar, beleza? Já, já. Caralho, eu acho que ele não...